Ana Paula é dona de uma padaria. O calor tem sido tão intenso que ela teve que comprar uma câmara climatizada que funciona 24 horas por dia. Os pães não estragam, mas tem um preço. O valor da conta de energia aumentou em R$ 1.500. O valor que vocês estão pagando para não ter um prejuízo maior, perder produto, mercadoria. E isso tem que investir. Mesmo sem poder, você tem que investir para ter um retorno. Não tem como você não ter a certeza que um pão vai ficar bom ou não, por causa do calor, cresce demais. Não fica bom o pão. Tivemos que fazer esse investimento, porque senão eu não sei como a gente ia fazer. Agora, imagine só um estado inteiro lutando contra o calor. O resultado disso é que nunca se consumiu tanta energia elétrica em Goiás. Para se ter ideia, cada instalação, cada residência aqui no nosso estado gastou em média 225 kWh. E isso foi muito mais do que o nosso recorde anterior, que tinha sido lá na pandemia em 2020, em outubro de 2020, que o recorde tinha sido 200 kWh. O consumo deve continuar alto, pelo menos até quarta-feira. As temperaturas devem bater recorde, superando os 40 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, em setembro, por causa da primeira onda de calor, o consumo de energia no Brasil foi mais de 7% acima do normal. Para novembro, a previsão era de aumento de 7,6%. Mas com a nova onda de calor, a estimativa foi revisada para 11%. Onde não tem praia, como Goiânia, uma opção é procurar os parques da cidade. Ou então, se trancar em casa e deixar o ar-condicionado ligado a toda potência. Ana Paula fez isso e se assustou com a conta de energia elétrica. Veio mais de 400 reais a mais, porque eu ainda estou fazendo uma arte, eu estou ligando o ventilador também. Tchau, bem.